Olá pessoal, olá meus amigos aqui do canal do YouTube, estamos de volta para trazer mais um vídeo sobre informações relacionadas à agricultura para vocês. Hoje a gente vai falar de planejamento da sua propriedade, voltado principalmente à propriedade que trabalha com a produção de leite. Como fazer para atingir uma meta? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre o assunto. A gente tem na nossa propriedade, devemos ter sempre um planejamento de curto, médio e longo prazo e devemos ter sempre metas para alcançar. Como qualquer empresa de qualquer setor da cidade, nossa empresa rural, a nossa propriedade também deve ter metas e nós precisamos trabalhar para cada vez melhorar a nossa atividade, a nossa produção e claro, também atingir metas. É importante você ter metas traçadas na sua propriedade para que você consiga trabalhar e você saiba onde você quer chegar. Bom, vamos criar uma meta aqui de 300 litros de leite por dia. Seria uma meta, seria uma meta para a minha propriedade em si, que hoje não está produzindo 300 litros de leite. Essa é a nossa meta, né? 300 litros de leite por dia. O que a gente precisa fazer para alcançar essa meta? Quais são as ações que a gente precisa tomar, que a gente precisa fazer para que a gente consiga alcançar essa nossa meta de 300 litros de leite por dia? A gente precisa trabalhar vários fatores. A gente precisa melhorar, por exemplo, aqui a pastagem, a gente precisa trabalhar a parte de concentrado, a gente precisa também trabalhar a questão da reprodução, a gente precisa organizar a propriedade para que a gente consiga produzir 300 litros de leite de uma forma tranquila, né? Que a gente não se mate de trabalhar, mas sim consiga organizar tudo para que a gente consiga produzir isso dentro de um limite que para quem trabalha também é possível e que seja bem tranquilo. A gente precisa planejar como será daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. A gente precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo para atingir a nossa meta. E cada uma dessas ações aqui, ela precisa ter uma data para ser concretizada. Tem várias outras a mais que a gente precisa colocar aqui, mas só para exemplificar a gente vai utilizar algumas. Por exemplo, a gente precisa ter estipulado um momento para que a gente aumente a nossa pastagem ou melhore o piqueteamento, adapte o piqueteamento à nova quantidade de animais, se a gente for comprar animais. Se a gente tiver animais na propriedade que hoje não estão produzindo e que irão produzir, a gente tem que organizar isso para que tudo isso aconteça de uma forma programada para você chegar lá na sua meta com tudo ajeitadinho. O que você não pode fazer, por exemplo, eu tenho uma meta de produzir 300 litros de leite por dia, hoje eu tenho com 15 vacas, por exemplo, e eu preciso chegar a 25 vacas, eu vou lá e compro 10 vacas e coloco na minha propriedade. Sem ter pastagem e aí sem ter silagem suficiente para tratar esses animais, sem ter uma estrutura, uma organização que permita você fazer isso. Então tudo isso tem que ser planejado e tudo isso precisa ter uma data para que você consiga fazer cada atividade, focar naquela atividade e terminar ela dentro de um prazo para você atingir a meta. É legal quando as coisas acontecem de forma programada e também ao longo do tempo, você tendo controle sobre isso, você conseguindo aumentar a sua produção sem deixar de lado o cuidado com o pasto, sem deixar de lado a produção de silagem, a parte da reprodução e claro, o seu serviço, a sua qualidade de vida também não pode ficar para trás. Então tudo isso tem que ser organizado, se você precisar adaptar uma instalação, talvez numa quantidade maior, você veja que não dê conta, você precisa contratar uma pessoa para auxiliar nos trabalhos, então tudo isso você precisa planejar para que você chegue e atinja a sua meta e tudo esteja arrumadinho, tudo esteja em ordem. Então isso você precisa fazer na propriedade, fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo em todos os aspectos que envolvem o seu tipo de produção que você tem. Aqui focado no leite, mas vale para qualquer outra atividade que você esteja realizando na sua propriedade. É importante envolver a família, junte a família, sentem, conversem, planejem, organizem, criem um planejamento, escrevam em uma folha, em um caderno, todas as atividades que precisam ser realizadas, quando cada uma delas precisa estar concluída, para que vocês dentro de um planejamento consigam chegar aonde vocês querem, sem comprometer nenhum dos lados, tanto o lado da propriedade, o lado financeiro e também o lado da qualidade de vida. Espero que este vídeo tenha sido útil para você, se você já faz este planejamento, deixe aqui nos comentários e se você viu este vídeo e a partir de agora vai iniciar a fazer o planejamento da atividade, da sua propriedade, espero que eu consiga ter ajudado você um pouquinho nisso. A gente vai trazer na sequência mais vídeos falando sobre planejamento e vários outros assuntos ligados à propriedade rural, vendo ela como uma empresa. Então deixe seu like e seu comentário, um abraço para você e até o próximo vídeo.